Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Amplante. Hoje temos aqui o Tiago connosco, que um dia teve uma ideia, no mínimo, corajosa, decidiu ir dar a volta à África de jeep e pelo caminho passou pelo Mali. O Mali tem algumas zonas que o pessoal desaconselhava um pouco a visitar, nomeadamente o Norte. Mas o Tiago, sendo perseverante, decidiu ir na mesma e acabou por perceber que se calhar até havia alguma razão para as pessoas desaconselharem a ir. Fiquem por aí, vão já descobrir tudo. Olá, Tiago. Olá, Pedro. Bem-vindo, pai. É um prazer finalmente ter-te aqui. Obrigado. Esta viagem, eu há um bocado estava aqui a perguntar ao Tiago se este tinha sido a sua primeira grande viagem e ele disse que não. Que sim, que tinha sido a primeira grande viagem, porque uma viagem que tu uma vez tinhas feito ao Senegal de carro, pelos vistos, para o teu padrão, não conta como uma grande viagem. Depois de ter feito esta, acho que já não conta como uma grande viagem. Esta primeira viagem foi uma viagem para cerca de 12 mil quilómetros. Esta de ir e vir ao Senegal? Sim, sim. E depois, poucos meses depois, fiz uma outra viagem até a Guiné-Bissau, onde estive um mês e qualquer coisa na Guiné-Bissau e o percurso mais ou menos é o mesmo, tirando que anda-se um bocadinho mais para Sul, mas são mais de 200 ou 300 quilómetros e visitamos mais um país que é a Guiné-Bissau. E essa viagem permitiu-me ver um bocadinho da... Já conheci a África muçulmana, a África ali do Saar e aquela zona ali de transição do Senegal. Só que essa segunda viagem à Guiné-Bissau permitiu-me ver a África tropical e então fiquei completamente maravilhado. E como foi uma viagem que não tive custos, depois comecei a pensar numa... Não tivesse custos porque... Não tive custos porque essa segunda viagem foi feita um bocadinho para guiar um grupo de pessoas que ia fazer um documentário na Guiné-Bissau. E então convidaram-me para ir. Como eu tinha feito o percurso praticamente todo e conhecia aquelas manhas das fronteiras e depois não sei o quê. Ah pá, propuseram-me fazer a viagem sem qualquer custo. Não paguei praticamente... Mas a primeira vez, lembras-te mais ou menos o que é que te levou a um dia decidir pegar num jeep? Foi já com este jeep que foste? Sim, sim, sim. Foi sempre com o mesmo. Surgiu a oportunidade de fazer uma viagem que era organizada até Dakar e eu sempre fui um amante do Paris-Dakar e do todo terreno e então era a oportunidade perfeita e sem pensar muito inscrevi-me. Ah pá, depois fui preparando o carro e não sei o quê, até que chegou a data e fomos por ali abaixo. E foste tipo mesmo pelas lúnias e tal às vezes? Sim, sim, teve a particularidade, fizemos para ir uns... do percurso todo, fizemos para ir uns 3 mil quilómetros mesmo pelas pistas do Dakar, mesmo em areia, andámos vários dias só em deserto, a dormir no deserto e um dia saímos bastante cedo. Ah, espetacular, tu tipo acampavas lá ou dormias em cima do carro? Sim, acampávamos, às vezes dormímos dentro do carro, no banco e cozinhávamos à noite e fazíamos um Santos com atún, não sei o quê, durante o dia e andámos o dia quase todo a conduzir. Alguns dias andámos em estrada, mas fizemos muitos dias só em areia e pista, pedra. Sim, então foi metade do trajeto, não é? Sim, sim. Mais ou menos a metade do trajeto para baixo foi por areia e fora de estrada. Depois no regresso, como não tinha tempo também, vim explorar e andei também fora de estrada, mas não andei tanto no deserto, mas andei mais em Marrocos, por exemplo, andei em alguns sítios de montanha e assim, fora de estrada. Epé, depois, poucos meses depois surgiu a oportunidade de ir até a Guiné-Bissau, que na altura não tinha dinheiro, mas como era uma viagem que não me ia custar nada, só me ia custar o tempo, eu arranjo a forma de parar um bocado dos estudos, que eu estava a acabar a licenciatura e consegui fazer isso. Mas você tiraste quanto tempo? Epé, não sei dizer, a viagem em si foi praticamente dois meses, só que aquilo coincidia com a altura dos exames e eu sei que tive de faltar dois ou três exames e tive de fazer uma jogada com os professores para conseguir resolver aquilo, mas consegui, acho que troquei os exames por uns trabalhos e consegui fazer a viagem e claro, faltei aos exames, mas pronto, consegui resolver aquilo. Sim, então foste ganhando um bocado... Epé, eu sempre gostei de andar de carro, eu já tinha viajado bastante na Europa de carro e pronto, a África é um desafio enorme. Só que eu inicialmente não tinha carta, depois não tinha carta, mas não tinha um carro adequado e depois quando tinha o carro surgiu a oportunidade e eu fui a primeira vez, mas fui uma segunda vez. Epé, depois comecei a ficar com um gosto por aquilo, que o meu sonho era fazer uma viagem que pudesse passar pela maior parte do continente, pudesse percorrer a maior parte do continente. Inicialmente a ideia era um bocado chegar à África do Sul, porque ia percorrer de norte a sul, só que chegando à África do Sul, nós temos de voltar para casa, não é? E pronto, a outra costa era quase... Eres já ali, até o Egito, nessa viagem acabaste fazer 45 mil violentes, não é? Sim, sim, foi até o Egito, acabei no Egito, depois tivemos problemas na... Tivemos problemas, não foram problemas. No Egito tentei ainda atravessar pela Líbia ou pela Síria, porque são os dois países que estão como mais complicados, só que os vistos tinham demorado imenso tempo e não havia mesmo a hipótese de arriscar. Poderia ter ido para a Líbia, só que ia sem visto e levar o carro sem visto. E foste sozinho ou foste com alguém? Arranjei uma pessoa através da internet para ir comigo, depois houve uma parte do percurso... Um bocado de rescate, pode ser um... Sim, sim, e nós não nos conhecíamos. Depois houve uma parte do percurso que estive com mais dois portugueses, durante cerca de 15 dias, e houve uma parte ao final que também fiz sozinho, da Etiópia até o Egito, fiz sozinho. Mas como é que encontras alguém assim na net, há tipo fóruns de malta que queres fazer assim viajar? É pá, é muito complicado, durante muito tempo a desculpa para não fazer a viagem sempre foi não aparecer alguém, e eu já estava embaranhado nesta coisa da viagem e já tinha feito o primeiro visto para a Nigéria, quando por sorte apareceu um rapaz que pediu uma licença sem vencimento e que decidiu alinhar comigo quase do dia para a noite, e então pronto, começámos a alinhar, eu já tinha o primeiro visto tirado, ele não conseguiu fazer a Nigéria, fez o percurso todo comigo, só que na Nigéria teve de voar que não tinha visto, e... E tu trouxeste o teu visto da Nigéria de Portugal? Sim, foi tirado em Lisboa. Ok, mas vem com uma data de validade, mas para aí este carro, pronto... Sim, mas mesmo assim nós temos de jogar com isso tudo, porque nós começamos a preparar os vistos, entre tirarmos o primeiro visto, ele vem com uma data de validade à entrada no país, e depois tem o tempo de permanência dentro do país. E depois a partir do momento que temos esse primeiro visto, eu tive de arranjar um segundo passaporte, e depois tive de ter os dois passaportes em simultânea, pedir vistos em diversas embaixadas, para conseguir reduzir o tempo até ter os vistos essenciais, e aí podia partir, mas tinha de ter os vistos todos já nos passaportes, e depois ainda deixei um dos passaportes, ainda ficou em Paris a fazer um dos vistos, dos camarões, e saímos com o primeiro passaporte, e depois quando nos encontramos com os outros dois portugueses é que trouxeram-nos o passaporte. É a parte mais complicada, é conjugar isso tudo. Sim, 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 sim. E, opá, mas é um mal necessário, não é? Sim, sim, é fundamental. E ainda nós, como portugueses, temos como detentores de um passaporte europeu. Aquele passaporte, sim. E mesmo ali nas fronteiras, acho que é sempre uma mais-valia, porque acho que... Como é que era passar... Porque, assim, eu, como tu sabes, eu fiz a minha viagem de bicicleta até a África do Sul, e, opá, eu, enquanto pessoa da bicicleta, não posso dizer que tenha tido, assim, grandes dificuldades. Uma vez houve um senhor que me pediu o seguro da bicicleta, e eu até fiquei assim um bocado naquela, e usei com ela uma estratégia de diversão. Ele, o que é aquilo? Segura a bicicleta? E eu, vou para o tototá, tototá, aperte o balão. Epá, comecei a fazer a mesma pergunta mais vezes, o senhor acaba por se confundir todo e deixou-me ir. Mas eu suponho que, pá, a África, tal como tu, eu partilho a tua paixão por África, é um continente realmente que se entranha mesmo, mas obviamente não é um continente perfeito e há muita corrupção. Claro. Tipo, nunca tinhas malta entre as fronteiras que te pedia, tipo, sei lá, ai, não podes conduzir o doco do sol, ou não podes conduzir o doco do sol, ou não podes conduzir o doco do sol que está mesmo à procura de... Ó pá, isso aconteceu-nos muitas vezes. O meu maior medo era chegar a uma fronteira, ter um problema grave e não conseguir entrar principalmente por causa do carro, porque eu sabia que o carro é sempre um meio por onde elas podem pegar, é sempre um entrave, porque nós estamos a viajar de mochila às costas, ou mesmo de bicicleta, se precisares facilmente vais a outra cidade de avião, ou voltas para trás, e não sei o quê. É bem, Jérgio, se tiveres perder a bicicleta, é mal, mas não é um carro. Sim, a questão é essa, até deixar o carro, e depois isso implica, além de deixar o carro, implica outros problemas, porque depois tu não das saída do carro, do país, e nem sei como é que se resolveria, mas o principal medo era perder o carro. Ó pá, e eu estudei as fronteiras dos países que se diriam mais difíceis, durante se calhar uns três anos que estive a preparar isso. Ó pá, e vi muitas histórias de muitos problemas, mesmo de alguns portugueses que fizeram algumas partes da viagem, não conheço ninguém que tenha feito com sucesso, se calhar como eu fiz. Ó pá, não é que tenha sido mais bem preparado que os outros, acho que tive um bocadinho de sorte. Sim, às vezes acontece, pá, pronto, se preparaste tanto tempo. As coisas correram bem, nunca houve assim um problema de melhor, tivemos problemas na polícia, fomos multados muita vez, se bem que não pagámos, acho que não pagámos vez nenhuma. A sério? Sim. Uau. Polícia na estrada, acho que não pagámos. Pagámos uma vez na Nigéria, pagámos qualquer coisa como três euros a uma polícia, que pediu, e pagámos uma vez a uma espécie de uma polícia que nos mandou parar, só que um de nós ia sem cinto, íamos em excesso de velocidade, não sei o quê, só que aquilo a polícia nem sequer tinha radar, nem nada, e eu acho que não era a polícia, só que, pá, precipitámos um bocadinho e demos logo o dinheiro e pronto. Mas acho que não era, acho que mesmo que não era a polícia, era alguém que estava lá a fazer-se de polícia com os coletes e não sei o quê. E no Malí, então, tu chegaste a temer, se não estou em erro, chegaste a temer pelo carro. Sim, no Malí foi, se calhar, o momento mais complicado por causa do carro, porque nós estávamos em Mabá, gostávamos de tirar o visto para o Burkina Faso, e enquanto isso eu tinha andado a recolher informação e sabia que era uma zona um bocado delicada para ir ao Norte, a Gené e a Mopti, e depois ainda tem Timbuktu, que é mesmo para o interior. A Gené é onde tem aquela mosquita, nós já tivemos aqui, não me temos falso, alguém que me falou, é que tem aquela mosquita muito famosa, não é? Sim, sim, acho que é a maior mosquita do mundo de construção. Da dogma, é? Sim. E é a atração que tem naquela cidade. Epá, mas muitos dos conselhos que me tinham dado é, quando chegaste a algum lado, digo, opá, te leves uma informação daqui, escrita por viajantes e não sei o quê, mas quando chegares ao país, pergunto aos locais o que é que tu deves fazer, o que é que elas te aconselham, porque muitas vezes aquilo que se diz aqui não corresponde bem à verdade, ou não é a mesma, eles não te vão dar o mesmo tipo de informação. Claro. Epá, assim que cheguei a Mabá, quando tínhamos essa ideia de ir àqueles sítios, comecei a perguntar às pessoas, opá, e toda a gente dizia, não vão para lá, em último caso, se vocês se forem, vão com um guia, uma pessoa que conheça. Muita gente, eu perguntava, opá, diziam, eu sou daqui e nem sequer lá vou, se quiser eu não vou para a antiga. O que não é algo que eu gosto muito de ouvir, não é? Porque é perigoso e não sei o quê. Epá, só que nós dizia que lá são os pontos de interesse e nós queríamos ir, se calhar do mal e todo, o trajeto que tínhamos feito eram, se calhar, os pontos mais interessantes, era o país do Algum, ir a Gené, queríamos ir a Mopti e queríamos, e talvez se desce, ir a Timbuktu, só que a distância depois já é bastante grande. Epá, e houve um senhor com quem estivemos à porta da embaixada, estivemos com ele duas vezes, que nos disse mesmo, opá, vocês se forem vão com um guia e a Gené, evitem mesmo ir, mas se forem não fiquem em Gené durante a noite. Epá, e nós estivemos naquela, enquanto estávamos à espera do visto, estivemos naquele impasse, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Epá, e decidimos ir, decidimos arriscar um bocadinho, porque também tínhamos algum tempo ainda, decidimos ir e fomos procurar um guia na cidade, opá, apareceu logo, um amigo de um amigo que apareceu, não sei o quê. Gente, e começa assim a perguntar a uma pessoa, qualquer uma idade, opá, acho que foi mesmo a senhora que nos disse alguém, depois veio outro rapaz que com a minha tinha um amigo que era guia, fomos para uma espécie de uma instituição onde estava acima uma malta jovem, uma coisa até com um bom aspecto dentro da cidade, e a malta falava bem inglês e não sei o quê. Epá, entretanto chegou o rapaz, ele também falava bastante bem inglês, nós entendíamos bem, acordámos um preso, ele fez ali um plano, nós dissemos o que queríamos dizer, ele fez um plano, incluía umas refeições e o hotel, opá, e nós nunca tínhamos viajado com, até ali nunca tínhamos viajado a pagar nenhum tipo de guia, só que era para termos mais alguma segurança. Sim, sim, claro. Opá, e pronto, passaram umas horas nesse dia, ele mandou-nos ir comprar algumas coisas, comida e alguma água, e saímos de Bamako, já tínhamos o visto, saímos de Bamako e começamos a andar em direção ao norte. Opá, e a viagem foi de corredo normal, a única coisa que eu achei um bocadinho estranho foi que o guia, era um rapaz novo, acho que ali se tinha 22 anos, e, opá, ele durante o caminho, várias vezes, mesmo durante a noite, dizia-me para parar a abrir a estrada e ia perguntar alguma coisa, ia perguntar informações em algum aldeão, assim. Mas se que ia num prédio de me preocupar. Pois é, eu pensei, bem, isto deve ser um gajo que se calhar não fez isto uma vez a duas, é a primeira vez que está a fazer, e eu dou-me uma ideia que ele não tinha bem a certeza da estrada para o sítio onde nós íamos, e ele queria certificar-se que estava a nos levar no sítio certo, estás a ver? Sim, sim. E sempre pela passada principal, sem haver enganos, que era para não nos pôr, se calhar, em perigo. Foi a ideia que me deu, opá, e também não pensei assim muito nisso. Opá, dormimos numa aldeia, que agora não sei dizer o nome, numa espécie de um hotel, depois ele tinha, acho que tinha dito que nos oferecia às refeições, nós acabamos por ter de pagar em um jantar, um dia à noite, e, opá, e o resto correu mais ou menos como programado, um dia a seguir de manhã fomos dar uma voltinha de barco no Níger, acho que é o Rio Níger. Que estava a fazer parte da tour? Sim, fazia parte, acho que nem tinha falado nisso, mas fazia parte, ele pagou isso, e depois, no dia a seguir, seguimos para a Djané. E o que tínhamos programado era ir visitar a Djané, sair, e acho que íamos dormir a Mopti, que era o que estava programado. Opá, fomos para a Djané, as coisas correram-me todas bem até chegarmos. Quando estávamos perto da cidade, para uns 3 ou 4 quilómetros, nós íamos a ver mais ou menos no GPS, a distância, ele pede-me para conduzir o jeep, e eu deixei-o conduzir. E é, mas, antes de não voar com isso, há pessoas que são muito possíveis de relação a... Eu, por acaso, não gosto, mas pronto, como estava ali, tínhamos criado ali uma boa empatia, deixei-o levar. E pensei, bem, ele disse-nos que tinha ali pessoas amigas, e ele devia querer aparecer ao volante num sítio onde era conhecido, que era para os amigos a verem, não sei o quê. Mas eu, pessoalmente, não gosto muito disso. Mas pronto, disse-lhe que sim, ele deixei-o levar, ele depois a estacionar o carro, deixei-o ir o carro abaixo para as vezes, não sei o quê, e mandou-nos estacionar mesmo à entrada da Djané, que ele disse, opá, aqui é o lugar mais seguro, o carro fica aqui, não sei o quê, aqui está sempre gente a passar, enquanto nós vamos almoçar, fomos almoçar, fomos para, penso que era a casa dele, ou a casa de familiares dele, ele serviu-nos uma refeição, estivemos a falar um bocado, não sei o quê, e depois, à parte de tarde, é que íamos visitar a mesquita. Isto estava um dia para aí 40 e tal graus. E, opá, nisto, quando estamos a sair do almoço, eu apercebo-me cá um segundo guia, esse segundo guia que nos vai mostrar a mesquita. Opá, e as coisas, estás a ver, começaram a não bater assim muito certo com aquilo que ele tinha dito, a questão das refeições, a questão dele ter falado que era para comermos em restaurantes e depois nós é que tínhamos a pagar, depois fomos ali à casa dele comer. Opá, mas pronto, aquilo era assim uma coisa mais ou menos dentro daquilo que se vive em África. Opá, e de um momento para o outro, tipo, ele pede uma chave do jipe e eu nem sequer pensei, tipo, passei-lhe a chave para a mão, opá, só pensei depois de eles até a chave na mão, mas também já não tive coragem de lhe pedir de volta. Opá, entretanto, fomos para a mesquita com outro guia, ele deu algumas voltas lá na aldeia ou na cidade e fomos ver a mesquita e, opá, e nisto passa tipo o jipe à minha frente e vê-se a mesquita e o jipe a passar e, tipo, opá, na minha cabeça eu pensei, vamos, já fiquei sem o carro. Já foi a primeira vez que o vi. Opá, e comecei a entrar mesmo em pânico e depois tentei abordar o segundo guia de forma que ele me levasse ao carro, dizendo que tinha esquecido qualquer coisa, para que ele tentasse levar-me novamente ao carro. Opá, ele não ficou assim um bocado tipo de pé atrás, ficou um bocado zangado e ao fim de algum, se calhar uns 20 minutos, ele acabou por apressar um bocado a visita e voltámos ao carro e eu peguei na chave. Mas agora a mesquita é fixe, vale a pena? Opá, é fixe, tipo, vale a pena, tipo, vale a pena porque é uma construção que tu não vês todos os dias, só que se tu tens de fazer uma boa viagem, se calhar num autocarro, numa série de horas para ir ali e voltar, se calhar não compensa. Opá, depende daquilo que tu queres ver, porque aquele tipo de mesquitas vê-se no mal e vêem-se várias mesquitas praticamente iguais, só que aquela, opá, tem uma dimensão bastante grande e é imponente. E depois tu olhas para aquilo e se calhar nem tens bem a noção, mas aquilo é tudo construído mesmo de madeira e terra. Ok, sim. E é um edifício que não faço ideia, mas é capaz de ter, se calhar, uns 25, 30 metros de altura. Opá, e sim, a vila em si é bastante engraçada. Opá, e depois eu chego ao carro novamente. A fingir que estás à procura de alguma coisa? Sim, só que há ali assim um bocado de coisas, ele para me dar a chave, parece que lhe custou um bocadinho dar uma chave, não sei o quê, também lhe atirei um bocado à má cara, a chave, a cara. Opá, e depois continuámos a visita, ele já tinha a chave comigo, continuámos a visita e já, se calhar, umas 4 da tarde, ele volta-nos a levar para essa casa e começa com uma conversa, que devíamos ficar ali durante a noite, porque ali era um sítio porreiro, que já era tarde para sair e para ir para Mopti, que ainda são mais os, não sei, se calhar 200 quilómetros. Opá, e começou com uma conversa, que não havia férrea, porque aquilo depois ali é um bocadinho que passa-se por uma espécie de um lago, que tens de passar num férrea. E ele, opá, esta hora já não há férrea, não sei o quê, não é seguro, andámos na estrada de noite, não sei o quê, é melhor ficarem aqui. E depois volta-me a pedir a chave do carro normalmente para ir mudar o carro de sítio para um sítio normalmente seguro. Opá, e aí já não lhe dei a chave, tipo, queres mudar o carro, vou lá contigo, vamos mudar o carro. E ele... Opá, ele ficava sempre um bocado, tipo, parecesse que não era do agrado dele, estás a ver? Sim. E depois peguei na chave, fui com ele, disse, opá, vamos lá mudar o carro outra vez. E voltámos a pôr o carro num sítio onde tinha ficado inicialmente, à porta da cidade. Praticamente à beira da estrada, para sair. Opá, eu achei aquilo muito estranho, tipo, a pedir a chave outra vez, depois ele ainda tentou outra vez ter acesso à chave do carro, e, opá, e depois estava a forçar muito para que ficássemos ali. Opá, eu estava a achar aquilo tudo muito estranho, e como tinham dito para não ficarmos ali em dia de noite, mesmo que visitássemos nunca ficar durante a noite. Opá, achei que o melhor era pormos a andar dali para fora. Só que mesmo para sairmos de lá não foi nada fácil, porque depois ele tinha ali uma série de amigos, eles começaram todos a fazer um bocado de pressão para que ficássemos durante a noite, que já não íamos a apanhar ferro, que já não dava, quando ficássemos a estrada já não dava para passar, que a polícia não ia deixar passar, não sei o quê. Opá, e acabámos de ter saído lá um bocadinho assim à força. Tivemos de pagar bastante dinheiro ainda para sair. Acho que o dinheiro que tínhamos do CFA, que tínhamos, ficaram lá todos com ele. Já tínhamos pago uma parte do trabalho. Portanto, tu tinhas pago a tour, mas tinhas pago só parte? Acho que tínhamos pago para aí 50%. Ok. E depois acho que, opá, tivemos de dar o dinheiro todo que tínhamos, que respondeu mais ou menos a outros 50%. Porque os gajos encostaram-nos um bocado a parede? Ah, já. Já não quer para dizer, mas chutei. Sim, não foi muito fácil para sair de lá. Mesmo depois de pagar, eles não estavam a fazer muita pressão para ficarmos. Mas, opá, depois conseguimos sair, demos-lhe o dinheiro, não sei o quê. Era o dinheiro que tínhamos na altura. Se tivesse mais, tinha-lhe de ter dado mais dinheiro. Mas, pronto, era aquele que tinha. Batia mais ou menos certo com o valor. Opá, ele também não aceitou de bom agrado, mas também, supostamente, ele ainda ia andar connosco mais dois ou três dias. Tipo, ele não ia ficar a perder. Só que eles não queriam mesmo que nós saíssemos lá. Não faço ideia porquê. Opá, nós conseguimos sair. Apanhámos o tal ferro. Havia ferro, então? Sim, havia. Apanhámos o último. Mas isto foi, se calhar, perdemos umas duas horas para negociar a saída de lá. Saímos já praticamente em cima das seis. Apanhámos o último ferro às seis. Atravessámos. Depois, são para uns 40 quilómetros até chegar à estrada principal. Na estrada principal, depois nós estávamos com medo, porque aquilo era uma série de gaios, alguns tinham motos e não sei o quê. E na estrada principal, queríamos ir para Mopti, que era a cidade mais próxima. E sabíamos que havia um hotel e, opá, podíamos ir para um hotel e ficar um bocado mais tranquilos. Depois, no dia a seguir, logo se via o que é que havíamos de fazer. Só que a polícia nacional já não deixava passar para a Norte, por causa da hora e não sei o quê. A polícia não deixava passar. Pedimos para dormir junto ao cruzamento, onde havia vendedores e não sei o quê, também não nos deixavam ficar ali. E mandaram-nos andar outra vez para Sul. É isso. E nós tivemos de ir para Sul durante a noite. Depois fomos abordados por dois militares que andavam apiados. Já não nos deixaram sair de pé de eles. Eles entraram no carro e fomos até a um posto da polícia. Estivemos nesse posto umas horas a comer e não sei o quê. E tivemos até de explicar aos militares em francês o que é que se tinha passado. E quando eles perceberam, mandaram vir da cidade onde tínhamos dormido na noite anterior, mandaram vir um carro à civil, com um militar também, que nos escoltou até lá. Os nossos passaportes ficaram depois lá retidos num posto da polícia. Fica sempre uma cena, não é? Um eixo de separar-se do passaporte quando está em viagem e pelo menos eu fico sempre assim um bocado naquela. Pois é, isso é um bocado complicado. A polícia em si foi porreira, só que nós não percebemos. Eles ficaram com o nosso passaporte e só nos deixaram sair de lá no dia a seguir às nove da manhã. Nós acordávamos por volta das seis, seis e meia, dormimos ali no chão, à porta da esquadra. Só que não estávamos a perceber porque os passaportes estavam a ficar retidos. Estávamos na polícia e eles não davam os passaportes nem deixavam-se seguir. E eu subentendo que aquilo era, eles tiveram a tentar prever se havia algum problema pelo caminho para nos deixar perseguir. Depois o chefe da polícia chamou-me e disse, opá, vocês vão sair daqui, vão em direção ao país de Algumas, nunca saem da Nacional, passam pelo cruzamento de Jané, aquilo vai estar aberto porque vocês vão lá chegar a horas, é sempre a andar e só param em... Ou em Mopti, ou depois no país de Algumas, não voltam a ir para de Jané. Opa, e assim foi ele, deu-nos os passaportes por volta das nove e seguimos para o norte. Opa, e depois escorreu tudo bem. E conseguiram. Muito bem, muito fixe. Opa, obviamente haveria muito mais histórias para... Sim, claro, a gente tem muito mais. A tua página é Tiago Pelo Mundo ou Tiago Fernandes Pelo Mundo? Tiago Pelo Mundo no Facebook. Tiago Pelo Mundo no Facebook, não sei se tens Instagram também. Não, não. O Tiago é uma manhã mais antiga. Portanto, podem seguir as próximas aventuras do Tiago e até, se calhar, descobrir um cadinho mais sobre esta na sua página, Tiago Pelo Mundo. Quanto às minhas próprias aventuras, também se quiserem, têm aqui este livro que se chama Daquilo e de Portugal África de Sol de Bicicleta. Podem comprar-lhe em daquilo.com. E, pá, vê-nos para a semana, espero que tenham gostado e obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. E, pá, vê-nos para a semana, espero que tenham gostado e maravilhoso. E, pá, vê-nos para a semana, espero que tenham gostado e o que tenham gostado. Isso aí, pá, vê-nos para a semana, essa foi o dia.